Boa noite telespectadores, no Expoentes do Aro Negócio de hoje, estamos aqui cedinho na Expo Inter para conversar com o secretário Covate Filho, que desde as 5 da manhã talvez já está aqui, o dia está clareando, são 6h30 agora provavelmente, mas cedinho nosso secretário da Agricultura já está aqui conferindo os trabalhos para o primeiro café de cambona que acontece nessa Expo Inter e eu acho que em todas as outras, não é secretário? Tudo bem? É, tudo bem, é um prazer estar falando com vocês, até porque está aqui nosso prefeito Ricardo também e a gente teve essa ideia, eu sou muito ligado à região lá e eu participo do café de cambona que acontece lá em São Nicolau e eu e o prefeito um dia conversando, eu digo, por que não vamos fazer um café de cambona, até para mostrar a nossa tradição, mostrar como era feito lá no passado e aqui estamos fazendo o primeiro café de cambona na Expo Inter, tenho certeza absoluta que São Nicolau comprou a ideia e vai ter várias e várias outras edições e obviamente nessa chegada dos animais, desde as 5 horas da manhã, nós estamos num trabalho intenso há um mês já, lidando com toda a parte de infraestrutura do parque para receber os nossos expositores e também os nossos visitantes. Bem, há pouco tempo a gente teve aí a abertura oficial da Expo Inter, mas eu creio que oficial mesmo é hoje aqui, não é? Com a chegada dos primeiros animais e essa ideia maravilhosa do café de cambona que a gente já quer saber de ti como é que vai ser esse café aí, explica para nós. Não, a gente, que nem eu estava falando, é uma origem desde os nossos tropeiros, né? Depois eu peço para o prefeito Deban dar uma explicada, mas é muito interessante essa ideia. De fato, eu acho que hoje começa sim a Expo Inter, os nossos cabanheiros, chegou o primeiro animal ali de Uruguaiana, onde fez toda essa exposição, também está recebendo toda a parte da defesa agropecuária na qual faço esse registro aos nossos funcionários da Secretaria de Agricultura. E tenho certeza absoluta que agora, desse de hoje, da segunda-feira até dia 24, quando a gente vai abrir os portões para os nossos visitantes, eu tenho certeza absoluta que nós vamos preparar uma bela feira e já aproveito também para fazer esse convite para os nossos telespectadores. 24 a 1º de setembro, nós queremos receber cada um de vocês aqui no Parque Assis Brasil. E eu acho que o prefeito dá uma explicada aí, até porque o pessoal está aguardando para a gente botar o braseiro ali, né? É um resgate da tradição dos tropeiros, que no passado reuniam o gado em São Nicolau e de lá traziam para os grandes centros. E pela manhã era servido o café, não a cambona, já com água quente, larga o pó e larga o tição em brasa para coar. Baixa a borra, é um café muito gostoso e o bolo frito. Então era um café rapidinho, porque sempre tinha que andar de madrugada, né? E isso aí, só agradecer ao secretário Covate pelo convite, aonde nós estamos realizando o primeiro café de cambona na Expo Inter e convidando para o 14º café de cambona em São Nicolau, no dia 31 de maio de 2020. O 14º evento, né? Olha só, e para respeitar a tradição, né? Tem que ser no horário tradicional, né? Da peonada ali, fazendo café, madrugadinha. Madrugada, 5 horas nós estávamos aqui já fazendo fogo, o secretário veio nos receber muito bem, agradecemos, é o momento. E estamos aí hoje servindo o café e o bolo frito, para o pessoal que está aí degustando e está adorando. Ah, o secretário já provou o bolinho frito, né? Ah, já estamos acostumados, já estamos quase cheios aí. Mas é interessante, muito bem. O café, ele tem um gostinho especial. Depois o pessoal vai botar o braseiro ali, depois o pessoal vai mostrar aqui o quanto é gostoso. Tenho certeza absoluta que também vai transmitir, para esses que estão nos assistindo, a maravilhosa recepção que o São Nicolau está nos propondo. Olha, maravilhosa ideia, uma inovação aí da Secretaria de Agricultura, né? Que, além de todas as preocupações que já tem com o comércio, né? Dos animais, para o mundo todo, né? Nosso gado, graças a Deus, creio que está tendo uma boa aceitação lá fora, apesar de algumas contestações em relação à febre aftosa e outros pormenores. Mas está havendo uma atuação muito ativa nesse sentido de exportação. E eu creio que estamos indo muito bem, não é, secretário? É, nós estamos com uma boa expectativa. Esse acordo do Mercosul e União Europeia, ele está proporcionando para a nossa agricultura um grande crescimento. Claro que nós temos duas preocupações, principalmente a questão do leite e vinhos. Então, a gente está trabalhando e atuando em cima disso para haver uma contrapartida, desde o governo do Estado, também com o governo federal. Mas, que nem diz, a gente tem que fazer o nosso trabalho. E o nosso principal trabalho é não atrapalhar a agricultura. Por isso, nós estamos revendo todo esse processo burocrático, estamos revendo um monte de ações e, principalmente, inovando, com pequenos gestos de parcerias, como o prefeito de São Nicolau, outros prefeitos que estão se botando à disposição, para que, através desse conhecimento, através de quem está na ponta, que avalie o trabalho da Secretaria de Agricultura, até para a gente, cada vez mais, melhorar essa prestação de serviço. Olha, a gente sabe que os trabalhos vêm sendo intensos aí. Mas, secretário, vamos conferir ali, não é? Como é que é esse tição agora, que aquilo ali é água... É água quente, né, prefeito? O pó de café já está ali. E daí, o café de campanha é justamente esse. Bota aí o braseiro para fazer toda essa borra do café descer para baixo e a gente já se servir aí. É um resgate da nossa tradição. Parabéns aí a todos que estão aqui nos prestigiando. Bom, vamos degustar esse café? Claro, devemos, né? Vamos dar uma provadinha aí. Interessante que as pessoas descobrem que, colocando tição, o café, ele se deposita no fundo. Isso, justamente é uma forma de coar, né, prefeito? Explica aí que tu é a tua propositura. Não, mas é assim, os tropeiros, quando estavam andando, tinham que fazer ligeiro. Então, estava a cambona com a água pronta ali, quentinha, larga o pó e depois pega o tição em brasa e larga dentro do café que coa. É o coador, né? A borra baixa tudo e fica um café muito saudável. E a gente escolhe uma madeira especial que deixa um gosto especial no café, né? Então, esse que é o melhor de tudo, né? Então, vamos degustar. A gente pode experimentar fazer lá em casa, pessoal. Pode, pode. Pô, por favor. Vai lá, por favor. E vocês vão ver o gostinho que traz todo esse braseiro que é maravilhoso. E a festa lá em São Nicolau também. Tu imagina, são quantos expositores na praça? Mais de 20, né, prefeito? São 35 galpões igual a esse, servindo mais de 20 mil pessoas, né? Não, tudo bem. Então, são mais de 20 mil pessoas sendo servidas por 35 galpões. Onde a prefeitura entra com os produtos e as entidades, o comércio, participam montando o galpão e servindo o povo, né? Fritando o bolo e fazendo o café de cambona. Então, o secretário já esteve lá conosco, já participou e em 2020 estejam convidados vocês também para participar. Dia 31 de maio de 2020, o 14º café de cambona lá no nosso município de São Nicolau, né? E tem o concurso, né? Do melhor café e o melhor bolinho. O problema é tu ser jogador, porque tu vai tomar 35 café e comer 35 bolinhos. Já era de fato. O melhor café, o melhor bolo, a melhor receptividade e o melhor galpão incrementado, né? Porque o comércio aumenta os galpões, incrementa, traz coisas antigas, né? E é muito bom. E nós começamos sexta já com a feira e com o show, a noite show gospel, sábado o show e domingo o grande evento, então, que é o café de cambona, né? Onde todos são convidados. Maio de 2020. Dia 31 de maio de 2020, último fim de semana, o 14º café de cambona, né? Então, secretário, não dá para perder, né? Não, não dá. E até vamos fazer um brinde para a 4ª Jéssica na segunda Expo Inter. Saúde. E para o primeiro café de cambona e o 14º de São Nicolau, né? Olha, o primeiro brinde de café que eu faço na minha vida. Então, saúde. Saúde e é viva a Expo Inter. Expo Inter. Hum, aprovou? Muito bom, né? Vamos aos bolinhos. Vamos sim. Então tá, pessoal. Delícia, vamos provar. Muito bom. Doe o thing. Bem, agora vamos conversar um pouquinho com o João Arthur, que é diretor do Parque de Exposições, onde acontece a Expo Inter. Claro que ele não iria deixar de vir aqui provar o café de cambona, que é uma delícia. A gente acabou de experimentar, realmente é um café muito delicioso e a gente vai tentar fazer em casa depois. Pois, brincadeiras à parte, né? Estamos aqui recebendo os primeiros animais, vários touros já aqui atrás, todos muito bem nutridos, né? É muito bonito esse visual dos animais, as pessoas curtem muito, né? E vocês aqui trabalhando intensamente no parque para deixar tudo a contento, organizado, funcional, não é, João? É, na verdade a gente está, esse aqui seria o coroamento ou o início dos trabalhos de tudo que a gente preparou ao longo, né, desde a Expo Inter do ano passado. Com a abertura dos portões para chegar dos animais e esse café de cambona, que foi uma invenção, né, uma criatividade do nosso secretário Kovat, Nós criamos, temos aqui um evento hoje, muito interessante, mas que tem de altíssimo significado. A partir de agora, vamos dizer, tecnicamente a Expo Inter começa a acontecer, né? Esses animais estão chegando aqui porque houve toda uma preparação ao longo de praticamente de todo o ano, né, desde que terminou a Expo Inter do ano passado, para que chegássemos a esse momento aqui, esses animais chegando ao parque e então dando o aviso de que vem aí mais uma Expo Inter de 24 de agosto a 1º de setembro. Olha, a gente já está trazendo para você, né, para pôr aquela vontadezinha aumentando, né, porque a gente já fica na expectativa de visitar o parque, de curtir tudo que tem aqui e de ver os belos animais. Então, a gente já está, né, aqui com essa abertura que eu disse para o secretário, agora é a abertura oficial mesmo, de fato, não é? Não a abertura, digamos assim, técnica, mas a abertura real aqui, onde o parque começa a ser povoado pelos animais e por todas as autoridades, visitantes, aguardando aí, creio que meio milhão de pessoas, né, que devem vir ao parque de exposições aqui em Esteio. É, estamos trabalhando com esse número, né, até porque a previsão do tempo diz que teremos os dois finais de semana com um tempo bom. E isso é um... Inédito. Vamos torcer. Não, a gente está torcendo e está consultando também, a gente consulta, né, previsão meteorológica até para saber, poder ter estrutura condizente no parque, se chove demais ou se faz tempo bom, muda completamente o número de pessoas que visitam o parque. Com essa previsão que a gente tem de, pelo menos, uns dois finais de semana de tempo bom, com certeza nós teremos aqui de meio milhão de pessoas para mais durante a Expo Inter desse ano. Olha, maravilha. Bem, João, só resta parabenizar vocês aí, não é? Que estão sempre, a cada ano, dispostos, dispostos há muitos e muitos anos, não é? Já com esse know-how, mas sempre com muito trabalho. De um ano para outro, as pessoas às vezes acham, ah, é tão fácil fazer uma exposição. Não, é um ano inteiro de dedicação aí, não é? Muito trabalho, muita dedicação, muita criatividade, às vezes, para se trabalhar, como eu digo, inovar e buscar. Porque é sempre, a Expo Inter chegou num ponto de desenvolvimento, vamos dizer assim, em que tu tem que ter muita criatividade para criar alguma coisa nova, né? Dá trabalho, mas a gente trabalha nisso, teremos alguns locais novos esse ano para julgamento de pôneis e de caprinos, teremos um novo centro de eventos para discussões, seminários, apresentação de trabalhos, lançamentos de produtos, demonstrações de tecnologias, tudo isso, né, trabalhando, inclusive, nessa função de que a Expo Inter, ela também vem se modificando ao longo dos últimos anos, né? E a tecnologia também vem aumentando, né? A tecnologia mudando, o número de animais em alguns momentos reduziu, mas a qualidade dos animais aumentou exponencialmente. Então, ao longo do tempo, a Expo Inter, ela vem se modificando, né? E a gente tem que acompanhar essa modificação e estar atento a essas modificações para que vá adaptando a própria estrutura do parque a essas modificações. Olha, maravilha, parabéns aí, né? Vamos aproveitar muito, graças a Deus a gente já está aqui, né, conferindo tudo de pertinho e trazendo para você aí. Vem para cá dia 24, tem 10 dias aí, né, praticamente até o final do mês, para que a gente possa curtir essa Expo Inter 2019. Até breve, então, até logo mais, né, nos próximos dias. De 24 de agosto a 1º de setembro, né, quero convidar novamente a todo o teu público, né, que te assiste, para que venha para esse Parada Expo Inter, que venha visitar, venha ver o que nós temos de tecnologia, de produtos e da alta qualidade da nossa genética. Muito obrigada, parabéns. E agora vamos conversar um pouquinho também com Leonardo Lamar, que é o presidente da FEBRAC, e saber o que esta instituição também está fazendo aqui junto, né, a essa exposição maravilhosa, a Expo Inter, onde sempre se tem muito trabalho de várias instituições da área aqui colaborando entre si, não é, Lamar? Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar com os telespectadores de vocês. A FEBRAC é a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, portanto, todos os animais que vêm à Expo Inter e que vão às exposições agropecuárias, sejam cavalos, gado, ovinos, caprinos, aves, são essas associações filiadas à FEBRAC. Portanto, a FEBRAC representa as associações que trazem as verdadeiras estrelas de qualquer exposição agropecuária, que são os animais de raça. Estamos muito felizes e muito alegres nesta manhã de estarmos recebendo as estrelas da exposição, que são os animais, vocês puderam acompanhar. Belíssimos animais, né? Belíssimos animais, os ovinos da cabanha oliveira, que há muitos anos são os primeiros a chegarem no parque, depois um show desses cavalos crioulos da Estância Vendramin, que chegaram, e agora os bovinos também, dando um show à parte, com a alta genética que o Rio Grande do Sul tem na criação de raças europeias. Aliás, o Rio Grande do Sul, que tem exportado não só gaúchos para o Brasil, como tem exportado genética também, no que tange a criação, tem melhorado muito os rebanhos brasileiros a partir de cruzamentos feitos com as raças europeias criadas no Rio Grande do Sul. Então, para nós da FEBRAC, é motivo de muita alegria e satisfação, acho que o secretário Kovács está de parabéns por ter feito este grande evento, com grande representatividade, vocês na imprensa, muitas autoridades, para receber as verdadeiras estrelas, que são os animais, e dar o pontapé inicial com muito otimismo para mais uma Expo Inter. Olha, maravilhoso, né? Quantas pessoas, quantas autoridades, quanta gente trabalhando, né? Para que nós possamos ter um êxito em todo o Brasil, em relação à nossa economia. Pelo menos no Rio Grande do Sul, eu sei que o setor é responsável por pelo menos 40% do PIB, e eu creio que se englobarmos aí o Brasil todo, nós temos um peso muito grande em relação à situação mundial, exportação, para vários lugares do mundo, né? A pecuária brasileira é a maior pecuária comercial do mundo. Então, nós temos uma importância, sem nenhuma dúvida, fundamental, e a pecuária, tenho dito, usando uma figura de linguagem, tem levado a economia do Brasil literalmente no lombo. E a agricultura também, com uma importância fundamental para a economia brasileira e para a balança comercial. E esteio, e a Expo Inter, eu acho que é até mais do que isso. A Expo Inter, além de ser a vitrine do setor produtivo, do agronegócio, ela é a vitrine do empreendedorismo. Então, ela é uma exposição muito importante, porque aqui no Parque Assis Brasil, são travados os principais debates, seja no âmbito político, econômico, além do setor demonstrar toda a sua força e a sua pujança. O criador faz muito bem o seu trabalho da porteira para dentro e encontra inúmeras dificuldades da porteira para fora. E é contra esta situação, é visando solucionar essa situação, que nós temos que agir e nada melhor do que debater sistemas como alta carga tributária, dificuldades de infraestrutura, insegurança no campo e na cidade, debater isso em esteio, para que o setor possa ter melhores resultados ainda, porque tendo melhores resultados, a economia brasileira terá melhores resultados. E eu sempre digo também, que eu acho que é importante, não há desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. Os países que tentaram trilhar o caminho do desenvolvimento social antes do desenvolvimento econômico, nós já vimos e temos um exemplo próximo daqui, que é a Venezuela, do que aconteceu. Então, nós precisamos de desenvolvimento econômico e o agronegócio tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico brasileiro e para tornar o Brasil um país mais justo, mais solidário, com mais oportunidades para todos. É verdade. E eu vejo também que é um esforço de levar a pessoa do urbano para o campo, fixar o homem no campo, pelo menos o que já é do campo, ter essa satisfação, o prazer de estar trabalhando nesse setor que é tão pujante. E a FEBRAC é uma entidade da qual eu penso que todos criadores e agricultores deveriam fazer parte, porque dão todo um suporte de orientações, de informações, como tu dissesse, tecnologias. Então, é muito importante ser associado à FEBRAC, não é? Sem dúvida. Hoje nós temos 65 associações, então já temos uma grande representatividade, mas não há dúvida de que quanto mais associações estiverem a nós afiliados, a nossa representatividade e a nossa responsabilidade aumenta. A FEBRAC tem a responsabilidade de ser promotora da Expo Inter, juntamente com a Farsul, com o governo do Estado, com o sindicato das máquinas. Então, já é uma responsabilidade muito grande, mas essa responsabilidade nos eixa ainda mais de alegria e de vontade de fazer a cada ano uma Expo Inter maior e melhor, porque eu tenho dito e reafirmo, a Expo Inter transcendeu os limites do campo. É um patrimônio do Rio Grande e um orgulho de todos nós gaúchos. É verdade. Bem, Leonardo Lamarck é sempre circulando por todos esses setores aí, com toda a sua experiência e eu sei que gosta muito do setor, não é? É algo que também, além de ser muito importante e é prazeroso, a gente vê no sorriso dele que ele adora, não é? Então, muito bacana isso, parabéns. E que a gente continue sempre tendo essa grande importância cada vez maior, crescendo cada vez mais aí no Brasil e especialmente no Rio Grande do Sul, e também que é o que dá o start aí pro resto. Bem, muito obrigada Lamarck, é muito sucesso, muita energia sempre aí junto ao campo, ao homem do campo e a todas essas relações interligadas aí dos setores. Obrigada. Eu é que agradeço, parabéns pelo trabalho, a cobertura de vocês é fundamental e eu aproveito a grande audiência que tu tens pra dizer, a melhor forma de nós mantermos esse patrimônio que é a Expo Inter é abraçá-la, vir ao Parque de Stey. Então, convido a todos que de 24 de agosto a 1º de setembro, venham ao Parque de Exposições da CIS Brasil e abracem mais uma Expo Inter. Muito obrigado. Imperdível. Até logo mais, né, com mais dias aí circulando pela feira e a gente vai deixando você com muitas imagens muito bonitas aqui, desse café de cambona e também desses primeiros animais maravilhosos que acabam de chegar aqui no Parque de Exposições. Parque de Exposições Inscreva-se no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.